Olá, Charles aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte, com que frequência você costuma avaliar suas competências? Com que frequência você costuma testar suas competências? Não sabe como testar? Pois eu vou te dar uma dica boa agora. Ramo e Prahalad são dois nomes muito prominentes na administração de empresas e esses caras definiram três indicadores que servem para avaliar o nível de competência organizacional. O primeiro indicador que eles apontam é a percepção de valor que o cliente tem em relação ao seu produto ou serviço. Ou seja, se essa relação for positiva do ponto de vista do cliente, se ele achar que o valor que ele recebeu, o benefício que ele recebeu foi maior do que o preço que ele pagou, o indicador está bastante a seu favor e isso é uma grande indicação de competência. O outro indicador que eles apontam é a dificuldade que há por parte dos seus concorrentes em copiar um atributo específico do seu produto. Ou seja, se você oferece um serviço ou produto com um nível de qualidade, com um atributo específico que seja destaque e que essa qualidade, este destaque, seja difícil de ser copiado pelos seus concorrentes, este indicador também está a seu favor. É um indicador de competência bastante significativo, inclusive porque no mercado onde todos sejam semelhantes, se você se destaca por algum atributo, isso te permite inclusive elevar um pouco o preço. O teu cliente não vai se importar de pagar um pouco mais pelo teu produto se você oferecer um benefício a mais que os teus concorrentes não têm. Então esse também é um grande indicador de competência. O que eles apontam lá também como um indicador de competência é se você é capaz de levar o seu produto para outras fronteiras com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo padrão de qualidade para outras cidades, outros estados, outros países, eu não sei o nível de expansão que você pretende atingir, mas se você é capaz de levar o seu produto com o mesmo nível de qualidade para outros mercados, se você tem competência para expandir o seu negócio para outros mercados, esse é um grande indicador de competência. Então basicamente são esses três aí, se você é capaz de desenvolver um produto que o cliente tem uma percepção positiva na relação entre preço e benefício, se você é capaz de desenvolver um produto com um atributo difícil de ser copiado pelos seus concorrentes, e se você é capaz de levar este produto para outros mercados que no momento você não atende, mas que tem competência para atender no futuro, todos os três indicadores estão aí bem favoráveis e você está bem posicionado no mercado. Ok? A dica que eu tinha para dar agora de manhã era essa, eu espero que você tenha gostado, se gostou dá um like aí, deixa eu saber o que você achou desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!